Música Certamente você foi alertado ao longo desse ano que o sinal analógico seria desligado. Cada localidade possuía uma data para que isso acontecesse e chegou a vez de Santa Maria e mais oito municípios da região no dia 5 de dezembro. Para que isso fosse possível, a população precisou adquirir os kits compostos pela antena UHF e pelo conversor digital. Há bons preços e bons produtos sendo comercializados, começando em torno de R$ 100,00, chegando até R$ 300,00, R$ 400,00, dependendo da diferenciação do conversor que é vendido no kit. Na próxima semana, quinta, sexta e sábado da semana que vem, nós também vamos promover um feirão aqui da TV Digital. Então a gente orienta também a população que não é beneficiária, que não está vinculada a programas sociais e que precisa comprar os seus televisores, a procurarem o varejo local e prepararem as suas casas. Se você possui cadastro em algum programa social do governo e ainda não adquiriu seu conversor e antena, ainda dá tempo. Eles podem ser solicitados até o dia 17 de dezembro com a ONG Seja Digital. As pessoas que tiverem dúvida podem entrar em contato conosco pelo nosso telefone 147 ou pelo nosso site, sejadigital.com.br.kite, ou mesmo se dirigirem à nossa tenda de dúvidas, que está ali na Praça Saldanha Marinho, sempre das 10 às 18 horas. É importante sempre, ao ligar para Seja Digital, entrar no site ou se dirigir na nossa tenda, que o beneficiário esteja de posse do NIS, Número de Identificação Social, que está ali no cartão do Bolsa Família, ou também do seu CPF e do seu RG. No Brasil já foram distribuídos mais de 12 milhões de equipamentos gratuitamente. E aqui na região a população também já se preparou para ser digital. Nós já distribuímos aqui em torno de 26.500 kits em Santa Maria e região, e restam aqui na região 4.500 e na cidade de Santa Maria em torno de 2.900. Então a gente aproveita também para agradecer a adesão da população na campanha da Seja Digital. Sem os equipamentos, a sua televisão não terá mais acesso aos canais, à TV aberta, e você não conseguirá mais assistir a programação da TV Câmara, por exemplo. Aparece na tela do televisor que não estava preparado a mensagem, é uma mensagem como se fosse um slide, uma mensagem parada dizendo que o sinal analógico foi desligado. Durante 30 dias a mensagem fica no ar e a seguir somente chuvisco. Então realmente muitas pessoas têm dúvidas se a imagem fica ruim ou se o som fica ruim. Não, não há imagem.